No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, eu faço um alerta pra você. Tem muita gente que não sabe da gravidade do problema e por isso não se cuida como deveria. Pelo menos 40% dos brasileiros sofrem com o colesterol alto e nem sabem. É bem comum as pessoas só prestarem atenção na própria saúde quando chegam ao limite. Ainda mais se relacionado a algum fator cardiovascular, como o colesterol alto. Eu já tive um AVC e preciso ainda ter ele bem no limite, bem baixo, pra não ter problema. Eu sou cardíaco, então cada 4 mil eu faço dois tipos de exames de sangue, entre eles o colesterol. A real é que a grande maioria desconhece se tem ou não índices considerados de risco. Eu tenho um pedido, mas eu ainda vou fazer ainda, ainda não fiz. Faz quase 60 anos que eu não vou no médico. E como tem gente na corda bamba, viu? No Brasil, 40% da população tem o colesterol alto e não sabe. E na maioria dos casos, não é por falta de orientação não, viu? Foi o que aconteceu com o Rafael, que tem apenas 26 anos. Só depois do terceiro princípio de infarto e um puxão de orelha do médico, resolveu tomar a atitude de mudar de vida. Foi difícil. No começo a dificuldade era a disciplina de horários e restrições, principalmente as frituras, açúcar, a massa. Então, doeu na alma cortar a massa. Mas ele conseguiu e hoje segue a risca a dieta. Tem até balança pra pesar os alimentos que consome diariamente. Fora isso, é toda uma rotina onde a atividade física é fundamental. Em um ano e meio, ele perdeu 46 quilos e ganhou motivação. Nunca mais tive crises hipertensivas, também nunca mais tive as enxaquecas, as crises de dor de cabeça, reduziram consideravelmente. Qualidade de vida que o jovem advogado está conquistando aos poucos, controlando o colesterol, que segundo o médico endocrinologista, é importantíssimo para o nosso organismo. O colesterol todos nós temos. Em quantidades adequadas no organismo, ele é importante para realizar a função e transporte de várias substâncias. São dois tipos. O LDL, que é o ruim, e o HDL, que é o bom. Se a pessoa não tem hábitos saudáveis, a chance de um colapso é grande. Daí o que não faz bem aumenta e o que favorece a boa saúde enfraquece. E tem ainda o fator hereditário que pode descontrolar tudo. A gente consegue, dessa maneira, quem não tem problema de colesterol, evita que ele suba. E quem já tem um problema de colesterol já detectado, melhorando o peso, iniciando a atividade física, boa alimentação, consegue fazer com que o colesterol ruim, que está em níveis elevados, diminua, inclusive até aumentar o que a gente chama de colesterol bom. Para manter o equilíbrio, o esforço é a melhor recompensa. Nunca mais quero voltar a ser gordo, nem ter colesterol, nem ter nada.